Meus amores, depois que eu descobri essa receita, nunca mais eu fiz café de outro jeito. Olha que delícia de café cremoso! Ele é igual àqueles cafés caríssimos do shopping. Vamos lá para a receita? Vamos colocar em uma vasilha uma xícara de açúcar. Em seguida, 50 gramas de café solúvel granulado. E 250 ml de água bem quente. Em seguida, pegue a batedeira e bata em velocidade alta. Olha que bacana, meus amores! Vou deixar batendo e vocês vão ver que incrível! Dobra de tamanho e fica muito cremoso! Meus amores, tenho algumas dicas para vocês. Aqui eu estou usando açúcar cristal. Mas se você preferir, pode substituir por açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar orgânica. Fica ao seu critério. E o café solúvel é aquele pacotinho pequenininho. Você encontra em qualquer supermercado. Tem uma dica muito importante para você. O Facebook só está entregando os vídeos para quem interage. Interagir seria curtir, comentar e compartilhar. Então se você gosta de ver vídeos de receitas simples, rápidas e deliciosas, não deixe de clicar no botão curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. Eu estou curiosa para saber de qual cidade você está nos assistindo. Comenta aí! E esse é o ponto. Quanto ficar bem cremoso! Se você quiser receber mais receitinhas como essa, fácil, rápido e prática, comenta aí. Eu quero! Sorvete e rendeu 1 litro. Meus amores, deixe armazenado no congelador. A durabilidade é de mais ou menos 60 dias. É super prático, maravilhoso. É só esquentar o leite bem quentinho e colocar uma colher de sopa. Além de ser bem prático para o dia a dia, é muito gostoso. Tenho certeza que depois que você tomar este café dessa forma, nunca mais vai querer tomar de outro jeito. E esse é o resultado, meus amores. Aproveitei, coloquei o leite bem quentinho e coloquei uma colher de sopa. Olha que cremosidade! Fica maravilhoso! Façam aí na casa de vocês e me contem se vocês gostaram ou não. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Deus abençoe grandemente você e a sua família.